O Mercado Está Vazio Os Ceifeiros terminaram seu labor Toda a terra está suspensa É a volta do Senhor O Rei está voltando O Rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar Senhor Rei está voltando O Rei está voltando Aleluia, Ele vem nos buscar Os vagões e trens vazios Passam ruas e quarteirões Aviões sem seus pilotos Voam para destruições A cidade está deserta Sua agitação falou Ouça as últimas notícias Jesus Cristo já voltou O Rei está voltando O Rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar Senhor Rei está voltando O Rei está voltando Aleluia, Ele vem nos buscar Veja as multidões subindo Ouça um foro celestial Todo o céu está se abrindo Em um bem-vindo sem igual Como o som de muitas águas Nós ouvimos ecoar Aleluia, Salvador Cordeiro Nós chegamos para o lar O Rei está voltando O Rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar Senhor Rei está voltando O Rei está voltando Aleluia, Ele vem nos buscar Ele vem nos buscar Aleluia, 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 Ele vem nos buscar